Fala galera do canal, acho que já gostou Ative o sininho Deixa o like e vai me empoderar Viu Tem que ir aqui agora Estou tentando ir na sala maluca Não deu, deu erro Gente, vamos ver na outra Deixa eu ver Foi uma cidade que eu tenho aqui Não demora gente Vamos lá, vamos lá É só esse rostinho aqui Que vocês estão vendo Correndo com o maluco Para lá e para cá Vamos lá Vamos lá Tem um Que está grubando toda hora aqui Shhh Bora lá Solta o máximo Sempre é isso Já vamos aqui Vamos aqui MV Vc Que experiência A amarela Vamos dividindo a louca Tinha A a gente deu para as malucas de nada Mais uma partida Gente, eu não gosto de criar a minha sala Eu só quero que vocês me ajudem a bater só 100 mil likes Se inscreva no canal e vamos para o vídeo Eita, sonho postou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, mano, tem que só matar agora Vamos lá Ah, que menos Já matei um Oi, gente Vamos lá Calma, gente Calma, calma Espero que carrego logo O que eu vou fazer mais? Vou matar mais, gente Vamos lá Tem essa clarinha aqui Vou matar Não, não vou não, gente Calma Tem gente por perto Ih, gente Começou o discurso, hein A pessoa que eu matei Você matou esses? Eu matei a Laura Vamos lá, gente Vamos lá, tropinha Eu não vou escrever nada Vamos lá Eu não vou escrever nada Estão voltando no preto, hein? Vamos lá Vamos lá Eu vou voltar Vamos lá Vamos lá Vamos voltar no marrom E calma a clarinha Eu vou ter que dar vitória, hein, gente Uma vez a clarinha Depois é o robô O que é isso? Vou botar em mim Bobe aí, gente Felipe Por quê, cara? Olha, cara Olha, olha O cara Gente, se você gostou Deixa o like Ativa o sininho E vai